Ao nosso estudo de São Bíblica de Judas, hoje estamos chegando no versículo 8 e vamos até o versículo 10. E no versículo 8 ao 10, ele vai mostrar o padrão histórico dos falsos fetas. Ele segue um padrão comportamental. E é isso que nós temos que visualizar no nosso texto. Do versículo 1 ao versículo 4, nós vimos que nós, como soldados, precisamos lutar pela fé cristã por causa dos falsos profetas infiltrados no meio da igreja. Estivemos estudando do versículo 5 até o versículo 7. Três exemplos do Antigo Testamento aonde nós vemos a questão da incredulidade de Israel, dos anjos que pecaram e de Sodoma e Gomorra. Isso nós vimos e concluímos Sodoma e Gomorra no último estudo. A próxima sequência, após esse texto que nós estamos trabalhando, ele vai falar de três exemplos. Exemplos Caim, Balaão e Corá. Nós vamos estudar isso ainda. O texto de hoje, ele lança a mão do Testamento de Moisés, que é um livro do conhecimento judaico, de literaturas populares, literaturas extra-bíblicas, onde trabalhava alguns aspectos para evitar uma idolatria. E ele é citado aqui no nosso texto. O livro de Judas, põe por favor no versículo 3. Aqui está o propósito da carta. Que como soldados sejamos diligentes para batalharmos para defender a fé que foi entregue aos santos. Esse é o propósito que a carta está sendo escrita. Então, a mensagem dessa carta é defender a fé em tempos de heresia. A heresia já estava lá, na igreja primitiva, no seu nascimento, e percorreu esses quase dois mil anos onde hereges foram se infiltrando, a palavra de Deus foi sendo distorcida, doutrinas de homens foram sendo criadas, dogmas de homens foram sendo estabelecidos, mas a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra, ela é eterna, ela é viva. E tudo pode passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Só que para nós defendermos a fé, meus irmãos, nós temos que ter consciência, termos conhecimento, termos discernimento do ensinamento bíblico. Senão, como é que vamos identificar os hereges? Como que vamos bloqueá-los para que não lancem heresias? Para que não provoque apostasia? Porque nós vemos que essa conduta histórica desses hereges, ela passa pela conduta, pelo caráter e pela condenação. Hoje nós vamos ver aspectos do padrão histórico que estão ligados à conduta. Esses padrões históricos que nós estamos vendo hoje estão ligados à conduta do herege, do apóstata. No próximo, a gente vai ver seu caráter e no próximo, sua condenação. Hoje nós vamos estar visualizando a conduta do apóstata, do falso profeta, do herege. E o primeiro aspecto que nós vamos visualizar é que eles são alienados da realidade. Vamos lá. Capítulo, versículo 8, primeira parte. Judas 8. Ora, estes, da mesma sorte, agora ele vai começar a ver. Quais sonhadores alucinados? Eles são sonhadores alucinados. Não é qualquer sonho, é uma alucinação. é algo que só está na cabeça do falso profeta e não na mente de Deus, não na palavra de Deus. É algo próprio dele. E para nós visualizarmos isso, nós visualizamos que eles não são realistas. porque eles justificam os seus ensinamentos com sonhos, com alucinações, dizendo que o Senhor é que revelou a ele. Dessa maneira, introduzindo na igreja suas apostasias e heresias destruidoras. Jeremias 23, 25. tem ouvido o que dizem aqueles proclamadores? Hein? Dizendo os alucinados. Mentiras em nome de Deus. Versículo 26. Até quando sucederá isso no coração dos proclamadores? Como mentiras? Como só engano do próprio coração. É uma alucinação fora da realidade. Eles são alienados. É algo que está na cabeça dele, não está na escritura. Você não vai conferir na escritura o que ele sonhou, porque não contém o que ele sonhou na escritura. O interessante é que acho que faz tanto tempo que isso acontece na igreja. que as pessoas vão às igrejas procurando a visão, o sonho, a revelação para a vida dela, que não está na Bíblia. Esse é um grande problema, porque é isso que o texto está acusando, que lá no início já estava acontecendo. Sonhei, sonhei, mas o senhor está chamando de mentira. Ele não deu visão nenhuma. Então, aqui nós vemos a primeira característica, volta no versículo 8, Judas 8. A primeira característica do falso profeta. Eles são alienados da realidade. Quais sonhadores alucinados? É o primeiro aspecto que você vai explicar o falso profeta, o heréx. Segundo aspecto que o texto nos ensina, que eles não só contaminam a carne, eles são imorais. Existe imoralidade nesses falsos profetas. nós estamos em época onde nós estamos vendo tantas leis sendo criadas em defesa da imoralidade como norma. E já estão surgindo os primeiros nomes de pastores que levantam a bandeira do homossexualismo. A bandeira do casamento, se é que existe casamento, que é casamento de acasalamento. Uma bandeira que é contrária à palavra de Deus, como vimos no estudo de Sodoma e Gomorra, mas já tem as bandeiras dos pastores afirmando isso. Eles são imorais, o texto está falando. Eles não só contaminam a carne, seus pensamentos são poluídos. Seus pensamentos são saturados de fantasias imundas. Eles anseiam por práticas como os homens de Sodoma e Gomorra, com vícios sexuais contrários à natureza. aí eu fico pensando, tudo isso está contido num coração enganoso. E a Bíblia fala que esse coração é enganoso, profundamente corrupto. Nem o próprio homem o conhece, quem o conhecerá? e quando eu penso no texto de Romanos 12,2 transformai-nos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse processo de santificação, ele trabalha a partir do Espírito dentro da pessoa, na mente da pessoa, nos pensamentos da pessoa. É um processo de santificação que transforma a mente, o pensar daquele que era morto em seus delitos e pecados. Mas esses falsos profetas eles são imorais porque eles têm uma mente deturpada. O texto também segue dizendo que eles são duros e arrogantes, sem conhecimento espiritual. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Agora, alguém que não tenha luz do Espírito Santo, alguém que não tenha habitação do Espírito Santo, não vai produzir isto. Versículo 8. Como também rejeitam governo, difama autoridades superiores. Olha a questão comportamental aqui. Eles não se submetem, eles são duros e arrogantes. Rejeitam governo, rejeitam autoridades superiores. Vamos lembrar que a mensagem aqui estava contra o movimento antinomiano. O que quer desse movimento que foi identificado lá e ainda é presente em nossos dias? Homens anti-lei e no caso anti-lei de Deus. Eles não querem se saber da lei de Deus. Eles lançam mão da palavra de Deus como a serpente lançou no Édeno, distorcendo, como o próprio Satanás tentando Jesus no deserto lançou mão da palavra, distorcendo. Eles não querem se submeter, eles querem manipular, eles querem conduzir ao erro. Só que a palavra de Deus por si só não conduz ao erro, mas eles manipulam para isso. Eles rejeitam o governo, eles defendem o fim das leis e anarquia. Vocês estão vendo o mundo aí? Dá uma olhada. Fim da lei e anarquia. É esse tipo de pessoa que nós estamos falando. Daí a gente consegue perceber que de fato o mundo jaz do maligno e que o príncipe desse mundo é Satanás. Porque não precisa um olhar tão profundo para discernir que eles não querem saber de ordem. Eles querem anarquia. E quantos pastores estão por trás disso apoiando também? Muitos. Eles difamam autoridades superiores. Eles tratam toda autoridade, seja divina ou humana, com desdém e malícia. salmo 12 versículo 1. Salmo 12 verso 1. Socorro Senhor, porque já não há homens piedosos, homens dotados de fé. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. dois. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Três. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Quatro. Pois dizem com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? A boca é minha e eu falo o que eu quero. É isso. É esse tipo de gente que nós estamos falando, que não só estão no mundo, mas estão dentro das igrejas, entre seus membros, entre seus oficiais e entre seus pastores. E essa carta de Judas está chamando atenção para que eles sejam identificados. Judas 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor que reprenda. Nesse sentido, nós temos aqui o exemplo de Miguel. Em que sentido? De não ser antinomiano, de não afrontar a lei de Deus. Mantenha o versículo 9. Isso. E aqui nós estamos diante de uma revelação a respeito do corpo de Moisés que não tem em outros textos da Escritura. Só até aqui. E essa informação que eu falei para os irmãos, que foi tirada do testamento de Moisés, que era uma literatura popular de comum conhecimento dos judeus. Então, quando Judas lança a mão de uma informação, embora dentro de um livro apócrifo, histórico, não canônico, mas ele lança a mão de uma verdade que ali dentro estava registrada, à luz da inspiração do Espírito Santo. Assim mesmo como Paulo fez citando poetas. ditados. Salomão citou ditados humanos que continham verdade. E aqui está sendo citado algo a respeito do corpo de Moisés. Na literatura judaica, o que que eles liam, estudavam dentro dessa tradição judaica? Que quando Moisés morreu, como ele matou um egípcio, diz lá, não é isso, gente, diz lá, só para vocês entenderem a mente deles, diz lá que Satanás foi reclamar o corpo de Moisés, porque ele era um assassino, ele tinha matado um homem. só que não existe a percepção do agir de Deus, do sangue de Cristo, da dimensão do perdão de Cristo. Uma coisa que nós nunca podemos perder a percepção, meus irmãos, é a dimensão do poder do sangue de Jesus. Porque a hora que nós encontrarmos um pecado que for maior que o sangue de Jesus, que a mensagem da cruz que nós cantamos, Jesus não é Deus e não é o Todo-Poderoso. Não é a vida, porque não seria capaz de resgatar em função disso. Então, quando nós estabelecemos um pecado que limita a pessoa à condenação do inferno, nós estamos menosprezando a obra de Cristo. Mas em que sentido? Então pode pecar como os antinomiados falavam? Não. Porque a Bíblia fala que é necessário o quê? Arrependimento, confissão, mudança de vida e assumir uma nova vida em Cristo, lavado pelo sangue de Cristo. Então, essa obra resgatadora resgata o maior escravo do pecado e de suas práticas, desde que ele creia, se arrependa e viva essa nova vida. e aqui nós estamos visualizando então esse entrave entre Miguel e o diabo aonde nós vemos o porquê que Miguel não queria ou cumprir a vontade de Deus, porque o corpo de Moisés seria uma cilada para Israel. Se eles tivessem posse do corpo, eles iam criar um túmulo todo sofisticado, bonito, para ali fazer visitações e cair na prática da idolatria. Miguel não permitiu isso. Aqui nós vemos que Pedro também analisou essas circunstâncias, esses acontecimentos. Segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em menosprezas o que nós acabamos de ler no relato de Judas. 11. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Jesus. É o que aconteceu com Miguel e Satanás. Miguel ele não acusou Satanás. Ele deixou nas mãos de Deus que o Senhor te repreenda. Então nós vemos aqui uma questão de anjos bons que não acusam anjos perversos, deixando que o Senhor os repreenda. E aqui ele está fazendo uma alusão a quê? Aos falsos profetas quanto à autoridade de Deus, porque eles rejeitam a autoridade de Deus. Versículo 10 de Judas. estes, porém, quanto a tudo que não entendem, veja só, eles asseveram ter conhecimento, eles dizem que tem, eles tentam enganar dizendo que tem conhecimento de coisas espirituais, de fama. e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, não espiritual, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Vamos entender um pouquinho esse versículo. Eles se afastaram da vontade de Deus, eles estavam alimentando a mente com doutrinas falsas, doutrinas que inflam o ego e estimulam a rebelião. Você é capaz, você tem mérito, você é tão bonzinho que só resta o céu para você. Autossuficiência, autoestima, pregação do mundo, ensinamento do mundo que está dentro da igreja. quantos e quantos estão sendo atrapalhados em aspectos psicológicos da mente e não do espírito. E assim que começam as maneiras deles se infiltrarem no meio. Eles são pessoas ignorantes e que não sabem do que estão falando. Vamos ver isso? Segundo a Pedro 2,12 esses todavia como brutos e racionais como animais naturalmente feitos para presa e destruição falando mal daquilo em que são ignorantes não tem discernimento espiritual na sua destruição também hão de ser destruídos. então aquilo que eles vão destruir eles vão ser destruídos juntos. 13 recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam olha a prática deles considerando como prazer a sua luxúria carnal olha os aspectos aqui morais em pleno dia para todo mundo ver na cara de todo mundo quais nóduas e deformidades eles se revelam nas suas próprias mistificações são místicos ensinam misticismo não é bíblia enquanto banqueteiam junto convosco eles estão aqui no culto eles estão nos nossos encontros né de que nós encontramos com os nossos almoços para as nossas festividades estão lá eles são brutos irracionais como animais selvagens rebeldes buscando concupiscências animalescas antinaturais como Sodoma e Gomorra sentindo-se livres das leis de Deus eles não querem saber e vive como bem entende essa é a maneira deles no entanto eles se esquecem que a lei de Deus são associadas às penalidades com suas consequências que Deus estabeleceu eu não aceito a lei de Deus eu não vou seguir a lei de Deus não existe lei de Deus para mim mas ele não conseguiu anular a lei de Deus ela está vigorando e ela vai ser aplicada e as consequências do juízo que a lei traz vai ser aplicada sobre eles e sobre todos quantos os seguirem cúmplices voltam no versículo 12 presa destruição falendo aquilo que são ignorantes isso agora voltam em Judas versículo 10 eles porém quanto a tudo que não entende difama esse verbo esse verbo difamar ele significa blasfêmia que vai além de tomar o nome de Deus em vão não só isso tomar o nome de Deus em vão mas também tomar sua palavra com levandade até zombar da palavra de Deus desafiando a Deus eles se corrompem eles são como animais que parecem apenas existir para serem abatidos quando a gente pega a pista aqui toda essa beirada de café tem gato tem uma época do ano que a gente vê só garrotinho só bezerrinho eles vão sendo engordados para o abate é essa situação eles são como animais que são criados para o abate só que nós temos que ter uma atenção dobrada porque no início dos nossos estudos falou sobre cumplicidade nós vimos lá em João segundo a João terceira João quando nós recebemos esse tipo de pessoa quando nós apoiamos esse tipo de ministério quando nós estamos dando ouvidos ao ensinamento de uma pessoa assim nós estamos sendo cúmplices e participantes das suas obras e sabe qual que é a atitude normal no meio cristão principalmente entre a liderança mas fulano é tão bonzinho tão dedicado ele é tão sincero ele fala uma coisa mesmo ele não fala só coisa errada mas também tem coisa boa e vão deixando a coisa correr e permanecer meus irmãos nós estamos no primeiro século nós estamos entre o ano 80 e o 90 o livro do apocalipse ainda não tinha sido escrito e a igreja já estava nessa situação imagina do ano 80 90 até 2023 o quanto essa gente já se infiltrou já produziram as suas falsas doutrinas estabeleceram dogmas fruto de visões e sonhos sonhei sonhei e estão aí manipulando a cristandade e preparando-os para o fogo eterno é muito sério o que nós estamos estudando eles difamam eles blasfemam eles desafiam a Deus eles são como animais para o abate porque eles vão sofrer a injustiça que eles praticaram acabamos de ler isso segunda Pedro 2 14 e já estamos encerrando tendo os olhos cheios sérios é insaciável o pecado é encodando o coração excitado na avareza filhos malditos são imorais olhos cheios de adultério insaciáveis do pecado engodando almas inconstantes se infiltram nas casas e cativam e cativam mulherinhas que nunca aprendem diz o texto bíblico engodando almas inconstantes tendo o coração exercitado na avareza filhos malditos o interessante de grande parte hoje das igrejas eles avaliam o ministério de um pastor pelo resultado financeiro quantos membros são quantos são dizimistas quanto que essa igreja está produzindo chegam ao ponto de vender igreja com porteira fechada olha eu estou vendendo essa igreja para outro ministério contém 70 assentos com 50 frequentadores e com gente as negociações são por aí exercitado na avareza filhos malditos mercenários vimos lá João 10 que os mercenários que não cuidam das ovelhas e querem o couro a lã a carne a gordura da ovelha eles são como ladrão que veio para matar roubar e destruir esse texto está falando de falsos profetas de anticristos que estão infiltrados nas igrejas se fazem passar por conhecedores das coisas espirituais se fazem pregam religiosidade pregam misticismo sonhei sonhei enredam almas inconstantes distorcendo a palavra para justificar os pecados que cometem pois nada que é feito com amor é pecado dizem eles e assim se é certo para um líder não pode ser errado para um leigo o importante é o amor daí hoje ser uma prática comum no meio cristão qual que é o problema de namorar e ter relação com a namorada nenhum o que é isso você é tão antiquado importante que se amam é só olhar a sociedade de lambari a sociedade de jundiaí de atibaia por que eu estou citando isso porque eu conheço em atibaia chegou uma hora lá que nós estávamos tinha 15 casais não casados precisamos fazer um trabalho de atacado com os casais quando eu cheguei em jundiaí a maior boa parte dos casais não eram casados e aquilo amaria a mesma coisa na igreja é normal vamos lá gente falso profeta ah mas se não der certo divorcia depois casa com o outro casa com o outro é isso que está sendo ensinado falado e praticado ah não mas essas pessoas mas tanta gente boa tanta gente sincera que bondade é essa que é fora da palavra de Deus que sinceridade é essa é uma sinceridade sim de um coração corrompido e por causa desse tipo de cristianismo apóstata é que o nome de Cristo é difamado por causa dessas heresias e o texto termina assim filhos malditos interessante que Judas ele não está amaldiçoando o falso profeta Judas ele está antevendo que eles serão alvo da maldição eterna com toda intensidade do juízo divino filhos malditos não podemos perder a perspectiva bíblica a convicção a certeza conhecer a palavra de Deus identificar rapidamente os erros bloquear a ação doutrinária avessa precisamos precisamos ser uma igreja forte uma igreja que defenda a fé cristã que se empenha que viva a fé que o Senhor nos ajude amém vamos ficar em pé Donizete vem encerrar com uma oração e pedir a benção mais Doutor João Gaspar Deus nos dá Pai Santo, Pai querido Nós te louvamos nesta noite Agradecemos ao Deus pelas suas lindas e poderosas palavras Palavras essas que nos fortalecem Que nos deixam mais O Deus Ápicos para poder falar de ti Para poder anunciar O que eu vou enviar na salvação Louvamos ao Deus Pelos nossos ouvintes e elétricos E oramos por aqueles que estão Com enfermidade Seja visitando Cada um segundo Segura pela vontade As pessoas estão nos hospitais Aqueles que estão encarcerados Nós pedimos a visitação Do Espírito Santo do Senhor Cada um, a cada família E perdoa Senhor Deus As nossas falhas, nossos pecados E tudo que nós vamos fazer Que seja debaixo da tua palavra Porque a tua palavra é a nossa orientação A tua palavra é que nos conduz Nesse mundo tão tenebroso Mas que é assim mesmo Nos dada para a eternidade Por isso nós se louvamos a Deus Por cada um que vem E é em nome de Jesus Que nós te agradecemos Hoje e todo o sempre Amém Amém Ok meus irmãos Amém